Fá no Mairá e Te Nú Vá Fá no Mairá e Te Nú Vá Fá no Mairá e Te Nú Vá Fá no M얼á e Te Nú Vá Nous sommes à Taputacoatea et ici, c'est la vie en bio. Suite à un appel à projets de la CPS, la commune de Taputacoatea a l'honneur de vous présenter au travers de ce reportage un programme éducatif sur l'apprentissage de menus équilibrés où nos produits locaux sont mis en valeur par le biais du programme intitulé Cooking Class. Ao início, eu tinha uma única classe que eu vi com a diretriz da escola, para tentar fazer um teste. E desde que eles viram o resultado, ano passado, todos os anos, eles propostam três classes. E nós vimos o resultado, então eu acho que vocês vão ver no filme, ele teve os testos dos filhos e dos pais. E antes das vacuições, nós tivemos uma reunião do conselho com os ensinantes da comunidade, e a diretriz a solicitado se podiam abrir uma sala, não não ao Fretiré, mas ao interior da escola, para facilitar. Se objetivo é utilizar todos os ensinantes, ao menos uma dizia de classes, que todo mundo participe porque eles viram o resultado. E eu acho que é uma boa coisa. E a primeira sala que nós vamos utilizar para as associações, para os pais de lá, não se esqueçam que essa sala, uma vez, todas as seis semanas, nós temos visitas do Dr. da CPI, que nós trabalhamos em partenariado, para que possamos utilizar essa sala para aprender aos filhos, aos filhos, aos filhos, aos filhos, ao invés de comprar outros produtos, usamos os produtos locais. É um objetivo. Est-ce que você gosta da classe? Sim. Por que você gosta de vir aqui? Porque é bom, porque aqui nós podemos aprender a cocinar. Muito bem. Nós estamos em período 3 e isso faz várias semanas já que os alunos de CE2-CM1 de l'école primária Daviraf-Aroa suivam um curso muito especial. Malgré o jovem, eles estão já iniciados no curso de cuisine e isso não parecem que eles desculparam. O que você está preparado? Saladas de frutos. Então, você usou vários frutos? Sim. Você pode citar os frutos? Pome, papai e banane. Pome, papai e banane. Pai e papai. E depois, nós estamos colocando curio, sal e... Pule de oliva. E amandas. E amandas também. Mami Cruz, os filhos foram receptivos aos ensinamentos deste dia? Sim, sim. Eles são interessados? Sim, sim, porque, como nós, eles estão preparados, eles estão gostando da comida. Oh, lá lá. Você pode preparar isso na casa agora? Sim. Você sabe fazer? Sim! Mas atenção, há comida e a comida. E aqui, no centro de conselho sobre a nutrição e alimentos da Vera, gerado pela comunidade de Taputapuatéa, a lheurde a manjar sem, graças a des recetas apenas a base de produtos locais do jardim. É isso que precisa ser, nos produtos já. Surtout, a comunidade de Taputapuatéa, é uma comunidade rural, então a maioria dos filhos, eles têm todos os produtos que eles têm, mas eles não sabem também. Por exemplo, os pais não sabem se preparar de outra forma. Em passando por esses filhos, eles entrammerem, eles entraram em casa e eles vão também fazer a casa. Eu vi os pais, eles me voam na cidade, eles me vêm me agradecer, eles estão todos felizes. Des pais pais que se interessam de mais em mais ao programa do Cooking Class. A comida vegetariana, é aprender aos pais de se nourrir e de se comportar. Eu acho que é bem. Eu fiz experiência. Eu me sinto bem também na minha pele, e com relação aos meus filhos. Mas é estranho que... Quando eu propôs de fazer o Cooking Class na Forêt de Tioré, porque essa sala é prisa pelos filhos e não para os adultos. Nós, nós queremos ter uma sala como os filhos e para o Cooking Class. Eu acho que é a tata ao Potiran. Tata ao Potiran? Você já fez isso? Não. É a primeira vez? É a primeira vez? Cada semana de escola, os alunos são habituados a trabalhar por pequenos grupos. Alor que alguns exercent a preparação do dia em ateliers de cuisine, outros são ocupados para preparar os menus. Um exercício que lhe deu a sua institutora. Você pode ver que na cozinha, tem dois grupos. Se os cursos de cozinha dispensados no centro suscitam o interesse dos pequenos em cozinha, ele vai de mesmo para os mais grandes. Você é fiel de seu prédio? Sim! Você é feliz da sua realização hoje? Sim! Você vai preparar a casa? Sim! É fácil, não? Sim! Você me lembra os ingredientes? Sim! Quais são os ingredientes que você vai utilizar? Sim! 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 Uma questão entre isso e o chips, o que você preferiria? Isso! O chips! O chips? Ou o que? Não! É bom! Não para mim, porque o chips tem muito grátis, e muito duro. Então, não é bom para a saúde? É melhor isso! Sim! E os números que demonstram que uma boa parte da população polinésia é atingida de doenças graves, muito ligadas à malnutria, à Tabutapuatea, o resto da sensibilização. Esse projeto vem da comunidade, e então o colégio foi solicitado para participar dos jovens, para educarmos jovens a uma melhor alimentação. Os números que mostram que a população polinésia é malada, então é tempo de reagir. Face a esse fléau, a comuns emploi a changé as mauvaises habitudes alimentares en dispensando cada semana de cursos de cuisine à base de produtos do jardim. Hoje, nós temos seis menus, e são seis menus que nós vamos aprender a preparar, não só apenas, mas de forma equilibrada, para que, ao nível da saúde, tenha uma melhor saúde. E para isso, a lançado por um período de 4 meses, um programa visando a observar o comportamento dos alunos durante a séance de cooking class, mas também depois de consumir de produtos do jardim. Os resultados são encourageais, selon Poema Moutam, partenaire do projeto. Eu sou muito feliz de ver que os filhos que participam a esses quatro meses de experiência, podem incitar os pais a vir a aprender a preparar outros platos. Porque, este ano, a cada ateliê, nós vamos preparar seis menus diferentes, seis manias de fazer um plato a partir do mesmo produto. Se o programa de cooking class parece já seduir o colégien que se adhère para a primeira vez, ele vai em todo caso portar seus fruits para as pequenas, porque, desde alguns meses, os instructores auram notado des mudanças significativas em suas habitudes alimentares. Mas, ao-delá das aparências, durante um sondagem realizado à pequena échela, nos instructores vão também descobrir um outro problema, tudo assim grave, que se cache derrière esses pequenos visados. Sur dez alunos que nós temos interrogados sobre o pequeno-déjeuner, nós temos percebido que, sobre os dez alunos, nove crianças não conseguem fazer o pequeno-déjeuner antes de vir à escola. Então, o décrochagem, ele começa já, desde a matinada, porque o ventre, ele vai e não tem o suficiente para poder curar o corpo, ajudar o corpo a se concentrar sobre a escolaridade. Você sabe que esse programa deve ser um acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos, também nos estabilidades escolas que nos foyers. Nós, finalmente, os pais, não temos sempre a oportunidade de compartilhar os momentos de comida com nossos filhos. Então, o dia e do dia, eles não estão lá, eles estão lá que no week-end e no dia, eles estão pressados, todo mundo é pressado, todo mundo é fatiguado. Então, é talvez um momento que nós não compartilharmos com nossos filhos, mas toda a família, nós precisamos. Eles são todos estagiais ao Centro de Conselho sobre a Nutrition e os Alimentos, gerados pela comunidade de Taptapuatéa. Ele s'agit de um novo programa que a comunidade quer meter em place, a saúde em action. Para responder a esse plano de saúde em action, a atividade física faz parte do plano de action. E então, nós temos reservado a uma sala disponível para o público, para que eles possam praticar a atividade física de forma continuada e que a sala seja disponível a todos. E a terceira reserva, é que a população possa encontrar a comida, os produtos que precisamos para poder justamente seguir o programa como precisamos. E a terceira reserva, é que a sala de cozinha de cozinha. O cozinha de cozinha é hoje muito ocupada por os filhos do ciclo 3, e a terceira reserva um segundo projeto esta semana, 2018-2019, o ciclo 2, que vai também ocupar a sala. Nós nos propomos fazer o Farid-Tiurei. A sala é bem couverte, mas não adaptada para uma verdadeira escola de vida para os adultos. Isso faz dois anos agora que a classe de cozinha começou à a escola de Arhia, Avera primária, Taputapuatea. A primeira semana foi à titre expérimental. E então, só uma classe de cozinha se tornou na sala de cozinha, na sala de cozinha de cozinha de cozinha. Então, isso foi. Mas, no ano passado, em 2017 e 2018, foram três classes que estavam se integrando nesse projeto de cooking class. E lá, nós vimos que isso foi um pouco, porque na sala de cooking class que existe, perto da sala de esporte de Avera, então, a compartilhar com esses três classes e a população, o colégio, que havia também as actions nessa sala. A população, em relação ao centro médico-escolaire, onde informam as mamães sobre como nutrir os filhos e todos, e então, fazia muita gente. D'autre parte, os alunos eram obrigados de se desplazer com os ensinantes, de l'école à a sala, porque eles eram muitos e que eles desplazeram também do material. Então, eles solicitam a cada vez o transporte escolar da comunidade, então, isso representava um custo. É um pouco de fato fazer isso, então, na escola mesmo, nós temos uma sala que está perto da cidade da comunidade de Tapu-Tapu-Atea. Então, eu proponho ao mestre e aos animadores do cooking class de utilizar esta sala para fazer o cooking class de l'école na escola, e isso simplificaria muito de coisas. Então, malvoremente, esta sala, como você vê, não é equipada, nós temos necessidade de equipamento. Então, a comunidade nos oferece a sala, então, para os equipamentos, associação dos parentes e alunos, ela já investiu em muitas coisas no centro de l'école, ela é muito ativa e investiu em todas as atividades sportivas, em todas as atividades gerales de l'école. E então, é um pouco difícil para ela também de nos ajudar quanto à equipamento de esta sala. Então, seria bem que nós nos ajudamos a equipamento de ensinamento de saúde à l'école, e também para resolver o problema de obesidade. Você sabe que os filhos, quando eles dão de legumes para comer, de salas, de tomate, de albergine, é difícil. Por exemplo, o que nós propomos com os pais, com os ensinadores da escola de Avera, podem eles não acompanhar para a cidade. Para ajudar para a cunha? Como é para fazer a semis? Como é para fazer a repicação? Para servir até a treinidade. E um dia, nós fizemos a experiência. Eu posso confirmar que, ao início, desde a plantação, eles fizeram semis até a treinidade e terminando na cunha da cidade, eu posso confirmar que 70, 80% dos pais mangent de legumes. De onde vem a ideia para nós, se não podemos preparar uma sala para poder aprender a participar de nossos filhos em utilizando os produtos locais, os frutos e os legumes. Todos esses pequenos pratos que eles têm a prática à escola, eles colocam em prática à casa. E os pais, quando eles a su, eles estão vindo me encontrar, eles disseram, mas eles não podem participar. Eu disse, para o momento, é para a escola, há as associações, as confissões religiosas, eles querem participar, mas nós, a prioridade, são os filhos. E eu queria agradecer a minha esposa, porque ela dá duas horas de trabalho por dia, bem envolvente, em diante de seu trabalho. Ela se consacrou justamente para os filhos, porque é seu domínio, porque ela tem uma formação por 5 ou 6 anos. E eu queria profissar de isso, então, participar para poder compartilhar seu conhecimento, não apenas com os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, e hoje, mesmo as iglesas, eles também querem participar. Eu acho que são duas coisas diferentes, não misturando os filhos, mas eu vou incluir também os filhos, mas as as associações, os filhos, as confissões religiosas, são os filhos, então, é o público. Então, todo mundo pode vir para poder aprender a comer e comer saudável nossos produtos loucos, com os frutos e os livros. E aí A CIDADE NO BRASIL E por rei de boia